Ei, bem-vindo ao novo vídeo! As cavernas são um mundo escondido sob os nossos pés, onde o mistério e a aventura espreitam. As coisas mais assustadoras e fascinantes podem ser encontradas em cavernas, desde pinturas rupestres de milhares de anos até criaturas estranhas que não existem em nenhum outro lugar do mundo. As cavernas também estão cheias de perigos e, de tempos em tempos, são feitas descobertas bastante assustadoras. Hoje mostraremos as 20 coisas mais assustadoras que já foram encontradas em cavernas. Você é novo no canal? Certifique-se de se inscrever com o sino de notificação ativado. E antes de começarmos o vídeo, deixe um like! Número 20 No coração da caverna Bruniquel, localizada no sudoeste da França, foi feita uma descoberta perturbadora que há anos fascina os cientistas. Em uma seção remota da caverna, um anel de estalagmites foi encontrado disposto em um círculo perfeito. Cada estalagmite ficava na posição vertical e espaçada uniformemente. O que torna essa descoberta tão bizarra é que as estalagmites foram colocadas por uma civilização pré-histórica há aproximadamente 175 mil anos. Esta incrível descoberta levanta muitas questões sobre o propósito do círculo. Alguns especialistas especulam que o círculo pode ter tido um significado ritual ou cerimonial, enquanto outros acreditam que pode ter sido usado como uma espécie de calendário lunar astronômico. No entanto, a verdadeira intenção do círculo permanece um mistério. A descoberta dessa estrutura antiga fornece informações sobre a notável inteligência e criatividade dos primeiros humanos e apoia a crença de que eles eram capazes de pensamento e expressão complexos muito antes do que se pensava. Hoje, os cientistas continuam a estudar e discutir o possível significado desse círculo enigmático. Número 19 A caverna de gelo de Eisriesenwelt é uma das maiores cavernas de gelo do mundo e está localizada nos Alpes Austríocos. Descoberta em 1879, esta caverna é conhecida por suas belas formações de gelo e beleza de tirar o fôlego. No entanto, além de sua beleza, a caverna também guarda lendas perturbadoras. Segundo alguns, a caverna é assombrada por entidades e espíritos sobrenaturais, enquanto outros acreditam que a caverna é o domínio de uma raça de gigantes que guardam a entrada do submundo. Quer essas lendas sejam verdadeiras ou não, uma coisa é certa, há uma atmosfera assustadora na caverna. Os visitantes geralmente relatam sentir uma presença fantasmagórica enquanto navegam pela caverna, e alguns até afirmam ver figuras fantasmagóricas à espeita nas sombras. Um dos aspectos mais perturbadores da caverna é o som constante de água pingando. No entanto, se você for corajoso o suficiente para se aventurar no coração da caverna, poderá encontrar o lendário fantasma do mineiro. Número 18 Nas selvas da Tailândia encontra-se a caverna Naka, uma extensa rede subterrânea de cavernas e túneis, onde reside uma criatura aterrorizante, a venenosa cobra monóculo. Essas cobras, que escolheram a caverna como lar, são conhecidas por seu comportamento agressivo e mordida mortal, tornando-a uma das cavernas mais perigosas do mundo. Os visitantes são avisados para não se aproximarem das cobras e serem extremamente cuidadosos ao explorar a caverna. No entanto, esta caverna não é apenas o lar de algumas das cobras mais venenosas do mundo, mas também de uma lenda de uma cobra gigante guardando um submundo sobrenatural nas profundezas da caverna. Algumas pessoas até afirmam ter visto a cobra lendária, descrevendo-a tão grossa quanto um tronco de árvore e com olhos que brilham como brasas. Número 17 Bem-vindo às Hellfire Caves, uma rede de túneis e câmaras localizada em West Wycombe, Inglaterra. Estas cavernas foram construídas no século XVIII e usadas pelo infame Hellfire Club, um grupo de indivíduos ricos e poderosos que se envolveram em várias formas de práticas ocultas. Dizem que as Hellfire Caves são assombradas pelos espíritos daqueles que perderam suas vidas aqui. Os visitantes relatam sentir uma sensação de mal-estar sinistro enquanto atravessam os túneis, e alguns até afirmam ouvir o som e vozes sussurrando em seus ouvidos. Mas o aspecto mais assustador das cavernas do fogo do inferno é a presença de uma figura fantasmagórica conhecida como a Dama Branca. Alguns dizem que esta aparição é o espírito de uma mulher que perdeu tragicamente a vida nas cavernas, enquanto outros acreditam que seja o espírito de uma freira que foi assassinada pelo Hellfire Club. Seja qual for o caso, encontrar a Dama Branca é uma experiência que certamente causará arrepios na espinha. Número 16 Nas profundezas do subsolo de Zanjan, no Irã, encontra-se um sistema de cavernas que abriga uma das descobertas mais misteriosas de todos os tempos, os Saltmen. Essas múmias antigas foram descobertas em meados da década de 1990, perfeitamente preservadas em sal por milhares de anos. Acredita-se que os Saltmen eram mineiros que trabalhavam nas cavernas quando ocorreu um terremoto, prendendo-os lá dentro. Com o tempo, os corpos dos mineiros foram preservados pelo sal, deixando para trás uma lembrança assustadora de uma tragédia ocorrida há tantos anos. Suas formas mumificadas são um lembrete comovente da vulnerabilidade da vida e o poder na natureza. A descoberta dos Saltmen forneceu aos arqueólogos uma visão sem precedentes da vida na antiga Pérsia. Os corpos renderam uma riqueza de informações sobre roupas, tecnologia e dieta desta antiga civilização, e a preservação dos Saltmen permitiu aos pesquisadores estudá-los com detalhes impressionantes. Número 15 A ideia de esqueletos gigantes serem encontrados em cavernas fascina as pessoas há gerações, mas esta próxima foto de um esqueleto de cobras gigante causou arrepios na espinha das pessoas. Alguns afirmam que a foto é uma evidência real de batalhas entre uma raça esquecida de gigantes e cobras enormes. Ao longo da história, as cobras foram reverenciadas e temidas por muitas sociedades, geralmente representando poder, sabedoria ou maldade. Na mitologia e no folclore de todo o mundo, inúmeras histórias e lendas descrevem as cobras como feras poderosas e muitas vezes perigosas. Embora não haja evidências científicas para apoiar a existência de cobras gigantes, a ideia de cobras gigantes é assustadora para dizer o mínimo. Todos nós sabemos sobre a titonoboa, que dizem ter atingido comprimentos de até 15 metros. O fato de muitas dessas cavernas não serem totalmente exploradas e novas descobertas serem feitas constantemente leva a teorias de que ainda podemos encontrar evidências mais concretas de cobras míticas que acabam sendo reais. Você acredita nisso? Número 14 Quão misterioso seria um lugar que contém algo chamado Manuscritos do Mar Morto? A resposta é muito. Um sistema de cavernas localizado perto do Mar Morto em Israel é o lar de uma das descobertas arqueológicas mais importantes de todos os tempos. Os manuscritos ocidentais do Mar Morto foram descobertos em meados do século XX em uma caverna chamada Caverna do Horror. Eles contêm manuscritos antigos de algumas das primeiras versões conhecidas da Bíblia hebraica, oferecendo informações fascinantes sobre as crenças e práticas religiosas das antigas comunidades judaicas. Mas a Caverna do Horror não é apenas um local de curiosidade científica. As próprias cavernas são assustadoras e misteriosas, com passagens e abismos profundos que parecem levar a profundezas ocultas. Histórias de estranhas aparições fantasmagóricas frequentemente circulam entre aqueles que visitaram a caverna. Também houve relatos de ouvir vozes antigas enquanto explorava as cavernas escuras. Número 13 Escondido entre os picos do Himalaia no Nepal, encontra-se um Mustang, um misterioso e relativamente desconhecido sistema de cavernas. Essas cavernas antigas possivelmente datam de milhares de anos e já foram usadas como moradias por pessoas que viviam nesta área acidentada e inóspita. As lendas falam de tesouros escondidos e ocorrências estranhas, e alguns relataram sentir uma sensação de presença sobrenatural. Um desses mitos é de que as cavernas foram construídas por antigos deuses ou demônios que guardavam tesouros escondidos enterrados no subsolo. Outra lenda popular é que as cavernas eram o lar de um grupo de monges imortais que descobriram o segredo para viver para sempre. Dizia-se que esses monges possuíam poderes mágicos e teriam sido responsáveis pelas muitas esculturas e murais encontrados nas cavernas. Ainda outro mito afirma que as cavernas eram o local de antigos rituais e cerimônias realizadas por um grupo de pessoas ligadas à religião bom. Segundo esse mito, as cavernas eram vistas como uma porta de entrada para o submundo e eram usadas como local de comunicação com os espíritos dos mortos. Número 12 O cenote Hells Bells está localizado na península de Yucatán, no México. Este cenote é conhecido por suas águas cristalinas e impressionantes formações rochosas. No entanto, abaixo da superfície encontra-se um mundo misterioso e inexplorado. Apesar das inúmeras expedições ao cenote, ninguém jamais conseguiu mapear completamente o complexo sistema de cavernas e túneis subaquáticos. Alguns especulam que essas cavernas levam a partes desconhecidas do submundo maia conhecido como Xibalba, enquanto outros sugerem que podem ser o lar de espécies desconhecidas de peixes e outras criaturas aquáticas. Certamente não é um lar para mergulhadores inexperientes. Como a península de Yucatán abriga o maior sistema de cavernas subaquáticas do mundo e muitos dos cenotes da área estão conectados a essa caverna, os mergulhadores que se aventuram além das águas superficiais de Hells Bells correm o risco de se perder na vasta rede de cavernas subaquáticas. Alguns mergulhadores dizem que a caverna pode ser uma experiência muito perigosa e que você pode se perder nas cavernas e nunca mais voltar. Número 11 Em fevereiro de 2019, uma equipe de arqueólogos descobriu o que é supostamente a maior concentração de marcas de bruxas na Grã-Bretanha. Eles os encontraram em uma caverna perto de Creswell Crags, em Nottinghamshire. A maioria das marcas está localizada na entrada da caverna, nas paredes e ao redor da lareira. Eles foram feitos usando objetos pontiagudos para criar padrões como VV para Virgin of Virgins e PM para Permarian. As marcas foram feitas para proteger os moradores da caverna de bruxas e outras forças malévolas. A pessoa que fez as marcas também não foi a primeira na caverna. O sistema de cavernas de Creswell Crags foi habitado por milhares de anos, desde a Idade do Gelo. A prática de fazer marcas remonta à Idade Média e era comum em igrejas e casas. As marcas de bruxas de Creswell Crags, no entanto, são um achado incomum porque foram feitas em uma caverna em vez de um prédio. Isso sugere que a caverna foi usada como refúgio durante um período de agitação social. Além das marcas de bruxas, as cavernas de Creswell Crags renderam uma riqueza de tesouros arqueológicos, incluindo ossos de animais e ferramentas de pedra. Número 10 A Sarlacc Peach Cave, localizada na Colúmbia Britânica, no Canadá, não é para os fracos de coração. A caverna está cheia de túneis escondidos, passagens estreitas e rochas afiadas, tornando-a ainda mais perigosa para espeleólogos experientes. Mas essa não é a pior parte. Segundo a lenda, a caverna recebeu o nome do monstro Sarlacc Peach do universo Star Wars. As histórias locais descrevem encontros com uma criatura que se assemelha à besta fictícia, completa com tentáculos e uma boca aberta. De acordo com uma testemunha, era como estar em um filme de terror. A coisa tinha uma boca grande o suficiente para engolir uma pessoa com uma mordida. Mas os perigos de Sarlacc Peach Cave não se limitam a criaturas fictícias. As cavernas contêm formações rochosas imprevisíveis e abismos repentinos que ceifaram muitas vidas. Apesar dos riscos, alguns exploradores continuam a mergulhar nas profundezas dessa misteriosa caverna, atraídos pela promessa de desvendar seus segredos. Número 9 As cavernas proibidas de Steamboat Springs, no Colorado, são assim chamadas porque estão fora do alcance do público há mais de um século. Essas câmeras subterrâneas foram originalmente descobertas no século XIX por mineiros em busca de minerais valiosos. No entanto, eles foram fechados devido a questões de segurança. Essas cavernas abrigam uma grande variedade de maravilhas naturais misteriosas e impressionantes. Alguns afirmam que as cavernas estão cheias de cristais brilhantes e lagos subterrâneos, enquanto outros falam de seres estranhos e extraterrestres que residem nos cantos mais escuros da caverna. Apesar das inúmeras tentativas de explorar as cavernas proibidas, os túneis permanecem fechados para todos, exceto para os aventureiros mais intrépidos. Há rumores de que as cavernas são amaldiçoadas e que você pode enfrentar eventos terríveis. Existem também lendas terríveis e histórias de pessoas que desapareceram sem deixar vestígios na caverna. Número 8 A múmia da Caverna do Espírito é uma múmia humana de 9.400 anos que foi descoberta na Caverna do Espírito, localizada no deserto da Grande Bacia de Nevada, Estados Unidos. A múmia foi encontrada envolta em juncos trançados e foi uma das múmias mais antigas e mais bem preservadas já encontradas na América do Norte. A descoberta foi extremamente rara e forneceu informações importantes sobre a vida e a cultura das pessoas que habitavam a região. No entanto, a caverna estava cercada de mistério e controvérsia. Os restos mortais foram removidos da caverna por arqueólogos na década de 1940 e foram mantidos em um museu por décadas. Na década de 1990, eles foram devolvidos à comunidade indígena local. Mas a história da múmia da Caverna do Espírito não termina aí. Em 2017, uma nova pesquisa sobre os restos mortais revelou que a múmia provavelmente era parente de grupos indígenas que ainda viviam na área. Esta descoberta revitalizou o estudo de restos antigos para aprender mais sobre a cultura e a história indígena. Número 7 A Dunmore Cave, localizada no condado de Kickening, na Irlanda, é frequentemente envolta na escuridão e mistério. Dizem que se formou há milhões de anos através da dissolução de rochas calcárias por águas subterrâneas ácidas, resultando em uma rede de túneis subterrâneos, passagens e câmaras. Também possui belas estalactites e estalagmites, além de outras formações rochosas formadas por água corrente e depósitos minerais gotejantes. A caverna também abriga um rio subterrâneo que deságua nas profundezas. Mas não é apenas a paisagem física que faz de Dunmore Cave um lugar de lendas sombrias. Dizem que a caverna é assombrada pelos espíritos de antigos habitantes e visitantes que perderam suas vidas aqui. Para piorar a situação, a caverna foi palco de vários eventos históricos horríveis. Durante o século X, mais de mil pessoas que buscavam refúgio na caverna foram massacrados por invasores vikings. Os ossos dessas vítimas foram posteriormente descobertos em uma cova. Número 6 A caverna sem nome 19 recebe esse nome por sua origem desconhecida e pelo fato de não haver uma entrada reconhecível. Localizada no condado de Jackson, Alabama, a caverna sem nome é conhecida por sua atmosfera estranha e misteriosa. No entanto, o aspecto mais perturbador da caverna é a figura gigante supostamente residindo em suas profundezas escuras. Descrito com mais de 3 metros de comprimento, com uma aparência aterrorizante. Alguns especulam que é o espírito de um guerreiro nativo americano que morreu defendendo seu povo contra invasores, enquanto outros acreditam que é o espírito de um explorador morto há muito tempo que se deparou com a caverna e ficou preso lá para sempre. Apesar das lendas e histórias conflitantes, uma coisa é certa. A caverna sem nome não é para os fracos de coração. Devido às bizarras formações naturais e a história de uma figura gigante, explorar a caverna é apenas para os corajosos. Número 5 As cataratas do Niágara foram formadas pela erosão de camadas de rocha maciça sob formações rochosas mais duras. As cataratas estão localizadas no rio Niágara que flui do lago Eire para o lago Ontário, na fronteira dos Estados Unidos e Canadá. Este lugar é mais assustador do que você pensa, e não estamos falando sobre a altura ou o penhasco do qual você pode cair se der um passo errado. Dizem que existe uma caverna próxima, onde um espírito maligno vagueia. A caverna do espírito maligno, como é chamada, é uma caverna natural com uma reputação sinistra. Dizem que a caverna está possuída por um espírito maligno cuja presença é palpável. De acordo com a lenda local, o espírito maligno ficou furioso com a construção de uma usina hidrelétrica nas cataratas do Niágara e desde então busca vingança. Dizem que a caverna é uma passagem para o espírito manifestar sua raiva no mundo dos vivos. Os visitantes da caverna relataram uma atmosfera opressiva com ruídos inexplicáveis. Apesar de sua reputação sinistra, a caverna continua sendo um destino popular para aventureiros em busca de emoções fortes. Número 4 A caverna Malher está localizada na remota floresta nacional de Malher, no Oregon, e é um lugar cheio de mistério. Dizem que a caverna é o lar de uma sociedade secreta de maçons que usavam como um ponto de encontro oculto. As origens e os propósitos exatos da presença dos maçons na caverna permanecem envoltos em segredo. Mas as lendas e histórias locais pintam um quadro de uma irmandade sombria e misteriosa. Segundo alguns relatos, os maçons usavam a caverna para realizar antigos rituais e cerimônias. Outros afirmam que os maçons mantinham reuniões secretas e discussões sobre assuntos de grande importância, longe dos olhos e ouvidos indiscretos do mundo exterior. Ainda assim, outros acreditam que os maçons usaram a caverna como lugar para praticar magia negra e sinistra, auxiliados por forças sobrenaturais. Apesar das muitas lendas e histórias que cercam a caverna Malheur, os visitantes agora podem experimentar a atmosfera estranha e sobrenatural da caverna por si mesmos. Você gostaria de passear pelas passagens dessa caverna para descobrir exatamente o que foi feito aqui? Diz aí nos comentários! Número 3 A caverna Akitum Tunishil Muknau, que também conhecida como ATM, era relativamente conhecida até a década de 1980, quando um grupo de exploradores britânicos descobriu acidentalmente a entrada enquanto procurava um cemitério maia. A caverna foi usada pelos maias por mais de mil anos, desde cerca de 700 d.C. até a chegada dos espanhóis no século XVI. ATM é uma caverna subterrânea labiríntica, localizada no distrito de Cayo, em Belize. A caverna é um destino popular para exploradores de todo o mundo que desejam explorar o ambiente misterioso. Dizem que a caverna era um lugar sagrado para os antigos maias, e eles a usavam como local para sacrifícios rituais, para apaziguar os deuses. Os maias acreditavam que a caverna era uma porta de entrada para o submundo, e que por meio de rituais e sacrifícios, eles podiam se comunicar com seus deuses e garantir a prosperidade e o bem-estar de suas comunidades. Os sacrifícios na caverna eram frequentemente realizados por xamãs ou sacerdotes, que acompanhavam as vítimas em sua jornada para a vida após a morte. Os visitantes da caverna podem testemunhar os restos de muitos sacrifícios humanos antigos, incluindo a famosa Crystal Maiden, uma jovem cujos ossos foram calcificados. Número 2 A caverna Hualtla foi descoberta pela primeira vez em 1967 pelo explorador de cavernas americano Phil Smith. O sistema de cavernas tem mais de 60 quilômetros de comprimento, com algumas passagens de mais de 300 metros de comprimento. Além disso, é um sistema de cavernas mais profundos e extensos do mundo. Para explorar essa caverna, é preciso viajar para as montanhas de Oaxaca, no sul do México. As estalactites e estalagmites no sistema de cavernas têm mais de 3 metros de altura e crescem a cada ano. O lago subterrâneo no sistema de cavernas é o lar de uma nova espécie de camarão chamada Stigobromos Hualtlaensis, que evoluiu para prosperar na escuridão total. A caverna está cheia de fendas estreitas, poços profundos e passagens subaquáticas, tornando quase impossível a navegação, mesmo para exploradores de cavernas experientes. Sem mencionar que o sistema de cavernas também abriga algumas das criaturas mais mortais da região, incluindo aranhas e morcegos venenosos. Além disso, a caverna está envolta em mistério, com passagens não descobertas e uma longa história de mitos e lendas indígenas. Infelizmente, alguns espeleólogos se perderam e nunca mais voltaram vivos da caverna. Número 1 A caverna Lovelock, localizada no oeste de Nevada, é uma caverna natural de calcário que se tornou famosa por suas fascinantes descobertas arqueológicas. A caverna fornecia abrigo natural e uma fonte abundante de comida e água, tornando-se um local ideal para a habitação humana. Evidências arqueológicas sugerem que a caverna foi habitada pela primeira vez por voltas de 3.000 a.C., por vários grupos usando a caverna ao longo dos séculos. No início do século XX, as escavações renderam uma série de artefatos bizarros e misteriosos. Isso incluía uma série de gigantes ruivos, cujos restos mumificados teriam sido encontrados na caverna. Outras descobertas estranhas incluíram sandálias pré-históricas, patos falsos feitos de junco trançado e muito mais. Acredita-se que a caverna Lovelock tenha sido habitada por povos indígenas por milhares de anos. No entanto, as histórias dos gigantes ruivos continuam sendo as mais interessantes e misteriosas. Esses gigantes foram descritos como altos e atléticos, com mechas vermelhas de cabelo e seis dedos em cada mão e seis dedos em cada pé. Embora não haja nenhuma evidência tangível para apoiar a existência desses gigantes, muitas pessoas se perguntam se pode haver algum fundo de verdade nessa lenda. Alguns teóricos sugerem que a raça perdida de gigantes foi finalmente erradicada por tribos indígenas americanas. Você acha que as cavernas são assustadoras? E você já visitou uma? Conta aí nos comentários! Se você gostou do vídeo, deixe um joinha! Se você quiser ver mais vídeos que fizemos, cliquem na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!